No mundo, segundo dados da ONU, cerca de 1,3 bilhões de pessoas vivem na pobreza, sendo que quase a totalidade não possui maios adequados de preparar alimentos e vive sem sanimento básico. Voltando para a nossa realidade aqui no país, apesar de várias medidas levadas a cabo por entidades governamentais e internacionais, há casos de pessoas que sobrevivem com o mínimo. Trazemos agora a história de algumas dessas pessoas que enfrentam os desafios do dia-a-dia em situações subhumanas. Apesar de as medidas e iniciativas levadas a cabo por entidades governamentais, instituições internacionais e organizações não-governamentais preliminar os vestígios da pobreza em Cabo Verde, os dados ainda se demonstram preocupantes. De acordo com o quarto inquérito, as despesas de receitas familiares, a pobreza global em Cabo Verde se situou em 20,2% no segundo trimestre de 2023 e a pobreza extrema em 9,4%. Dados alarmantes escreveram que ainda há pessoas que passam na pele diariamente a experiência de estar na miséria. Entre estas, estão pessoas que vivem em habitações sem condições, como é o caso desta senhora de 80 anos, de nome Domingas Cimedo. A mim tem uma situação difícil para morrer, uma situação, se eu tenho um filho, homem, que está ajudando dentro do carro, que está cuidando de nós também, que ele é melhor que menos daquela situação ali. Tem ajuda, a mim até não ajuda. A mim que é homem, que é mulher. Sala, tudo passa brigo. Minha escola, o lugar que está ali, está lá. A mim, nunca tem ninguém que está ajudando. A mim, que é homem que é mulher. Nunca tem um quarto para falar assim, não tem que ficar calma para a banheta. A mim é ali que está aqui num quarto ali. A água que vem lá, está sei, não tudo lá. Ali está ficando tudo em colher dentro do carro. Ali embaixo, a água que está sei, está ficando tudo, está sumindo dentro do carro. Está passando ali com chuva. Relata que recentemente, uma parte do teto desagou e por pouco não terminou em uma tragédia. Não, põe a carreira para estar na rua. Menino ali também estava ali sentado, o único que eu queria cair. Ele estava no quarto, e eu venci ao quarto. Mas sempre estava sentado assim, para ter que ver a televisão. Depois, conforme a gente estava, o que era um pouco me gritava, que estava lá, ou já andava pancada, ou já morreu, eu não sabia que não estava, já cantava o meu dinheiro, que era tudo que era, tudo quebrado. Ele estava no ar, ele estava na trinidade, é aquele dinheirinho que tem, que será para nada. Vivendo numa habitação com um número considerável de pessoas, sendo que o único rendimento que tem provém da assistência social dada a ela e ao seu filho doente mental, apela a atores que tiverem possibilidade cuja ajuda é mesmo com pouco. De recordar que em inúmeras reportagens trouxemos casos de pessoas que passam por necessidades e clamam por ajuda, entre elas o caso da senhora Fátima que vivia numa baraca sem as mínimas condições e em um caso mais recente, em que um teto de uma moradia desabou enquanto seis pessoas estavam a dormir, incluindo um bebê de seis meses.